Salve galera do Fandrive, olha quem tá ali atrás, o GoGLR, você já deve ter visto esse carro, já deve ter conhecido, já foi no Acelerados Tá tendo uma série muito legal no canal, carros de colecionadores Esse carro vai pros Estados Unidos, vai ser portado pra lá e esse carro vai viver lá fora Então vai ser animal ter um carro brasileiro vivendo nos Estados Unidos e o Thiago quer levar esse carro pra vários lugares, eventos e tal de Volkswagen Vamos lá bater um papo com ele, ó, tá até o Belote ali também, tá gravando uma matéria hoje Vamos descobrir um pouco mais desse carro aí Eu tô aqui com o TK, carro de colecionadores, esse cara foi um dos responsáveis por eu ter meu GoTurbo Eu lembro de ver o carro dele, o GoGLR, que tá aqui no fundo, a gente já vai falar dele E eu vi alguma matéria, eu não lembro onde é que eu vi a matéria do seu carro Mas eu falei, pô, era uma matéria em Interlagos, o carro era turbo, meio original, sem nada mirabolante Carburado, eu falei, pô, consigo fazer, posso andar na pista, eu nunca consegui andar na pista de gol, mas sempre foi um sonho e foi a prova de que isso era possível E o GoGLR tá aqui hoje por conta disso Porque um dia você falou, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, o GoGLR não pode ir embora pros Estados Unidos antes de você dar uma volta Exatamente, e hoje, cara, é praticamente o último dia dele emplacado Praticamente não, é o último dia É o último dia dele emplacado Exatamente Amanhã ele vai ser desemplacado É isso, vamos iniciar o processo de baixa dele pra exportação E só vai andar nos Estados Unidos agora E aí, só nos Estados Unidos Pô, então vamos conhecer um pouco desse carro Você encontra mais desse carro lá no Carro de Colecionadores Tem uma série super legal lá Provavelmente muitos de vocês já devem ter acessado Mas, cara, fala toda a história do carro E toda a transformação Porque você fez várias modificações pra levar ele pros Estados Unidos De um jeito perfeito É, a ideia surgiu A série se chama GLR nos Estados Unidos Que a gente tem lá no canal Começou em janeiro Justamente contando toda essa história Porque eu mudei pra lá em 2015 Fiquei com aquilo na cabeça Falei, pô, uma hora que der Eu quero levar meu sonho Meu brinquedo, meu carro E agora se materializou E agora tá tudo se materializando Você refez interior, motor A gente acabou refazendo tudo Porque a grande ideia foi Primeiro, vamos desenvolver o motor a gasolina Pra eu poder rodar lá tranquilo Então o motor turbo a gasolina Que é um negócio pouco comum Até na época eu conversei com o Keller Falei, Du, quanto tempo que você não monta um motor turbo a gasolina? Ele falou, deve ter uns 20 anos Mas vamos fazer que vai ficar da hora Ele falou Pô, legal E foi exatamente isso E aí acabou virando o famoso Jack, né? Jack tá fazendo uma coisa Vamos fazer outra, vamos fazer outra Vamos fazer outra E o carro tá aí Bom, então vamos dar uma voltinha rápida aqui no carro Então o conceito do carro foi sempre ter um equilíbrio Ter o quê? Ter bastante desempenho Só que me incomodava Porque eu andava nos carros Somente uns carros com bastante potência Mas o carro não freava O carro não fazia curva Pra mim não é prazer Prazer é quando você consegue encontrar um equilíbrio E aí a gente buscou uma receita Que pra muitas pessoas É um negócio simples É uma potência baixa Vamos dizer, era um carro de 256 cavalos Mas é um carro de 900 quilos Sim É um carro extremamente divertido Super E confiável Enfim, prazeroso Então foi um carro Manutenção barata Exato É assim É o que eu falo Ele era um projeto simples Mas tudo Ele é um simples bem feito Sim E tudo que é bem feito Não é extremamente barato Mas o grande lance é o seguinte Você faz uma vez Sim Eu montei esse carro nessa mecânica Em 2010 Cara, eu usei até 2017 Que foi quando a gente começou a fazer Então ó Aqui por fora a gente já vê Tem freio atrás de GTI É isso? É, ele é o freio do GTI 16 válvulas Que na época Eu não sei se hoje em dia Encontra esse kit Que é um kit bem legal Freio de GTI, cara Interior muito bonito Fez todo o revestimento Tudo zero aqui em Alcântara É, a gente refez tudo Toda parte do Enfim, dos bancos Ele já tinha dois conchas Mas agora eles estão com uma cara Bonita, né? E nova E a gente buscou trazer Esse mesmo conceito do grafite Da costura Esse tom de verde Que é a cor exterior do carro Justamente pra ter uma Uma harmonia aí no interior Inspirado bastante Nas portas GT3 É, o visual pista Esse banco aqui ficou muito legal Com a cor do carro aqui O banco pintado por trás Que foi uma coisa legal Os detalhes em grafite Pra quem não olha Eu acho até que é original Isso daqui Mas ele é um carro Que ele tem bastante coisinha legal Passa batido Pra quem não olha atento Mas se você for ver Cada coisinha Tem um detalhe feito, né? Exatamente O grande ponto é Foram quatro empresas Que mexeram no carro Aquela é Preparações O Teco Caliendo A Bravo Tapeçaria E a Baideño Studio Cada um Com as suas responsabilidades Mas era uma coisa Que eu queria Era levar pros Estados Unidos O trabalho de brasileiros Extremamente talentosos E um projeto nacional, né? Isso é muito legal O Gol é um projeto Genuinamente brasileiro Então a ideia grande Foi bem essa mesmo Sensacional Abre o motor lá pra gente Vamos lá É, o motor desse carro Ele era o 1.8 A gasolina original Um carburador 2E Mas o motor que a gente tinha Na época Se preocupado bastante Com a parte de refrigeração Então ele já tinha Esse intercooler grande Radiador grande Aqui na frente Ele tem um radiador de óleo Tem segundo filtro de óleo De turbina Que era um carro Que era um carro desenvolvido Pra rua Mas que eu queria aproveitar Justamente pra Bom, vamos colocar na pista Vamos curtir o carro, né? Mas agora veio a injeção E aí quando você começa a viver A injeção Esse sistema da FuelTech A FT600 Quando você começa a ver Tudo isso em prática Cara, é incrível Por exemplo O motor agora Ele é 1.9 A gasolina, né? Então ele tem pistões Bielas forjadas Tem um cabeçote Que a gente fez um trabalho diferente Mas manteve o comando 49G Que é super eficiente Na fase aspirada do carro O carro já tem uma força Que ele não tinha Assim, de você dar uma carregada No acelerador Você fala Caramba Então muito mais Do que os números Talvez de potência desse carro Que são números legais Mas eu acho que a faixa A usabilidade Hoje eu não tenho Só aquele pico de potência Eu tenho ela disponível Numa faixa muito maior Mais flexível Ele é um carro que Hoje até comentando Essa parte da injeção Ele tem o controle de booster Então a gente consegue Ter a pressão por marcha E não só isso A gente consegue controlar A pressão dentro dessa marcha Então a forma como ele entrega Eu consigo colocar E tirar a pressão Progressivamente Progressivamente Então em primeira e segunda Ele anda com 0.8 Que é a pressão da mola É um carro com 250 cavalos Em terceiro ele sobe para 280 Em quarta para 320 E em quinta para 340 Então privilegiando As marchas mais longas Vamos colocar uma potência maior Um torque um pouco maior Que vai exigir menos do câmbio E nas marchas mais curtas Vamos tentar fazer o carro Distracional o mínimo possível Caminhar ao máximo E ser prazeroso E durável Sim Pô muito legal Então vamos andar Vamos lá Vamos dar uma volta Maior prazer O convite que o TK me fez aqui Foi o seguinte Ó O carro vai embora do Brasil Quero que você ande Então Por favor Eu quero andar Eu quero andar Vamos cumprir essa missão Então vamos lá Vamos nessa Prissurizar aqui Opa Agora vai Agora vai Tem algum segredo aqui? O da direita Eu acelero Não nem freia Não tô brincando Não cara Embranjo Esse câmbio seu tem Ele tem Tem um short shifter aqui? Ele tem É um pouquinho mais curto E um pouquinho mais preciso A primeira ela Começa a ser estranha um pouquinho Depois você acostuma Ó Minha primeira impressão aqui andando Que o carro ele Andando normal É um carro comum Mas de freio Eu já senti que ele freia bem A embreagem é bem pesada Ó O freio você apontou aqui O câmbio é mais durinho E você vê que o fôlego vem cedo Mesmo na fase aspirada aqui Que turbina que você tá? Ela é uma Master Power Com eixo do compressor Eixo de 59 Com eixo de 59 também E aí a gente usa uma caixa quente menorzinha Uma caixa quente 36 Teoricamente é pequena Caramba, 36 É Mas pelo menos ela acende Ela começa a pressurizar cedo Cedo Acho que pra configuração do motor Fica um negócio bem É interessante Bom, muito legal O banco é bem fundo Eu sou baixinho aqui Eu tô vendo Tô tendo que levantar a cabeça aqui Pra enxergar Depois você acostuma No começo é meio estranho Sim Exatamente isso Mas o carro tem muita força Desde baixa É Bem na mãozinha Essa FT aqui também é muito legal Cara, ele me passa a impressão do carro bem sólido Assim, um trambulador mais durinho Mais engata Bem preciso E o volante também Muito legal Esse sabete aqui Ele é deslocadinho Deslocadinho E eu gosto muito de volante Aftermarket Fica Muda a pegada do carro Só de você mudar o volante Você sente que o carro tá diferente E é uma peça de contato Igual essa bolinha de câmbio aqui Eu tava falando com você Achei muito legal E também Uma peça de contato É o que você pega do carro Então é o que você sente firmeza Pegando leve aqui Nas rosinhas de bairro Mas o carro sensacional Olha só Já acende mesmo Já acende Não vou abusar aqui Na buraqueira de São Paulo Lá no Texas Ele vai ser mais bem tratado Deus quiser Posso dar uma puxadinha aqui? Cara, que delícia Que delícia Legal, engraçado Que delícia Suspensão, o que você tem? Cara, são os amortecedores retrabalhados Mais ou menos o setup que eu usava O setup com um pouquinho mais de carga de amortecedor dianteiro Sei São os amortecedores todos novos Mola nova, enfim Não tem muito segredo Mas ele vem realmente muito progressivo Olha, cara Você não sente aquele lag assim Tipo, ah, morto e pá Ele realmente acende bem cedo Vem com força, né? Vem com força Vem crescendo, vem crescendo Vem crescendo, vem crescendo Ó Ah, turbão Isso é bom demais, né? Isso é bom demais, mano Tem curte, né? Nossa, sensacional Sensacional De freio também está com os wheelwoods na frente Ele tem as pinças agora com quatro pistões, né? Então você vê que o carro tem uma pegada mais firme, né? O carro ancora muito legal Freio traseiro, enfim Ficou bem equilibradinho Precisamos ver na pista como é que ele vai se comportar E esse carro ele foi para acelerados, né? Foi, foi Eles gravaram em 2015, se não me engano Aí tem até a assinatura do Barrica aí, ó Em 2015 Puta, muito legal Cara, eu não imaginei, né? Que... O cara que andou de Fórmula 1 há tanto tempo O piloto que mais andou na Fórmula 1 É verdade Pô, muito legal, velho Legal Ó, cara Não estou puxando até o limite aqui Já vem... Já vem muito legal, velho De terceiro aqui, ó Olha que beleza, velho E você está com o câmbio original Original Isso é um negócio legal Eu andava câmbio original também Quando eu tinha o GT Andava com o braço original E é aquela história É o conforto É como se fosse uma bucha de PU Que você prefere não colocar Você sabe que vai ser mais fraco Mas se você souber usar Dá para usar Uma das grandes principais É justamente isso Tentar ter um carro O menos inconveniente possível, né? Porque o seu uso vai ser mais civil Não tanto em pista Total, né? O carro é um carro de rua É um carro para eu curtir na rua Apesar desse visual dele racing É, que isso é... São todas as... As inspirações que eu tive, né? Sim São coisas legais Coisas que você gosta Do tipo isso Eu tenho uma posição de guiar Nesse carro que eu adoro Entendeu? Então isso eu acho um negócio É, vamos dizer Super legal Mas ao mesmo tempo Eu quero um pouco A docilidade E coisas gostosas Para usar aí na rua Sim Vergonha, vai embora? Cara, que delícia Que delícia Pesão, né? Muito tesão Você está com os Neova também Então você tem um gripzinho É da hora o equilíbrio do carro Nossa, cara Muito legal Muito legal mesmo Olha isso, velho Nossa, sensacional Está de parabéns Está de parabéns Muito legal Agora acho que a gente se ferrou Porque a gente caiu num trânsito aqui Eu me animei Faz parte Me animei Mas, cara Que carro legal, velho Meus parabéns É... Eu estou esquecendo a seta aqui Porque isso é uma das coisas, né? Ficar longe Porque o volante é para trás Recuado Volante drift aqui Fica longe pra caramba Cara, que sensacional Que sensacional Um Tataco fica meio longe pra mim É, ele é um pouquinho mais baixo Mas, nossa Muito legal Muito legal E... Ah, isso me lembra Esse painel aqui Meu Gol GT tinha esse painel Eu tinha o painel do... Ele estava com satélite? Estava com satélite E... Para mim é o interior mais bonito Meu carro era GTI por dentro E o GT por fora O C é um GLR que você inventou Mas é isso Tem um pouco de GT Tem um pouco de GTI É, eu adoro Na época que eu escolhi o GL Foi justamente pelo painel Eu acho o painel Esse painel é muito bonito O painel satélite O ícone dos anos 80 e 90 E o seu carro está zerado Você falou que tem 50 mil quilômetros Mais ou menos esse carro Tem 50 mil quilômetros hoje em dia Cara Foi uma opção ir pra uma carroceria mais nova Que eu precisasse na época fazer menos coisa Ou não fazer, né? Da parte de manutenção Mas que eu pudesse, enfim Me concentrar na parte de performance Que era a proposta inicial do carro Sem se preocupar com manutenção e estrutura Exatamente Porque esse carro tem problemas crônicos aí, né? De trinca de túnel Até foi legal Quando a gente montou o carro Deu pra ver bastante Assim que Dá tudo certinho Que a gente não teve problema Mas também eu acho Boa parte da responsabilidade disso Foi que a gente usa umas barras Ah, sim Tem que ter superior ou inferior? Você usa? Eu uso uma inferior Porque a gente fez umas sapatas Na longarina do carro Então ele tem ali pra travar Tem uma pra apoiar o câmbio Por conta da função de câmbio Tem a barra superior Então acho que são coisas Pequenas medidas E cuidados Que ajudam Tem que ter Tem que ter Pra um quadrado Exatamente Essencial Exatamente E cara, andando assim Você não acredita que é um quadrado não O interior diz que é Mas ele tá muito afiado Muito afiado Realmente Muito afiado Você vê que O... Não tem... Ele não rola muito O engate tá firme Cara, que tesão de carro Velho Que tesão de carro E o barulho Já vê a turbininha aqui E não tá barulhento, né? De escapamento Nem nada Não, o escapamento Da ponteira dele É um pouco mais pra fora Justamente pra tirar A ressonância aqui dentro do carro Ah, entendi Então tem um porquê aí Do drum, né? Do... Sim Que fica Dentro do carro Isso era uma Preocupação Ó, que delícia, velho Sensacional Essa goleta Curtiu D.K. Muito obrigado pelo rolê Que isso, pô Legal pegar Prazer te conhecer Eu só te conhecia na internet E te conhecer aqui ao vivo Conhecer seu carro Cara, prazerzaço Muita sorte pra você agora Tocando esse carro lá nos Estados Unidos Obrigado mesmo, cara E quem sabe um dia a gente não se encontra por lá Claro, eu faço questão, cara Não tinha despedida melhor Faltava você poder dar um rolê Curtir o carro um pouquinho Agora ele tá pronto pra ir embora Cara, muito legal Muito obrigado E é isso aí, galera Acessem lá Calos de colecionadores Cadê? Tá aqui Aqui, ó Calos de colecionadores Você que tá produzindo o conteúdo Muito legal Muito legal Tem um Mustang também 2015 A gente faz a série V8TK com ele Que é bem legal Carrinho Carrinho meia boca lá Carrinho ruim Mas é divertido Assim como o Gol Sim, cada carro tem sua característica Por mais que seja completamente diferente É legal, né Você consegue admirar Mesmo um tração dianteira Um tração traseira Cada carro tem É o que você falou A tua característica A tua particularidade Tem que saber explorar Eles a melhor história Sim, sensacional Até cá Muito obrigado Valeu Falou, galera Isso aí Dê um like aí Dê um inscrever-se E vou ficando por aqui Valeu Ó Vamos ver se funciona aqui Aí, ó Parece que serve Aí, ó Parece que serve, ó Quem disse carro preparado Não é funcional Tem que ser, pô Tem que ser